Olá, meu nome é Marcelo Morgan e você está no Ondas de Possibilidades, esse canal maravilhoso que a cada dia tem mais e mais conteúdo. Bem, hoje eu estou aqui trazendo uma nova frequência para a gente alinhar os chakras. Isso mesmo, uma frequência de alinhamento dos chakras com uma nova tecnologia, fazendo com que a gente atinja o padrão vibracional natural de cada chakra. Essa frequência, ela permite que você use ela todos os dias e em qualquer lugar. Você pode usar no banho, na sua cama, na sala, no trabalho, no carro e quantas vezes você quiser por dia. Então, sem mais enrolação, vamos para a frequência. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.